A Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí lançou nesta terça-feira seu novo projeto, a Acelog, que vai trabalhar no segmento de logística. Como diretor desta nova proposta, está o especialista na área, Luciano Rocha. Eu sou nascido na área de logística, eu cresci na área de logística, por um tempo me afastei por uma escolha pessoal e agora eu estou regressando, trabalhando na área de logística, agora mais recentemente com um convite da Associação Comercial representando o segmento logístico aqui na nossa cidade. É importante a gente sempre destacar a importância que a logística tem para a economia do Brasil. Não adianta você hoje ter uma boa empresa, um bom produto, um bom preço se a logística não funcionar. Tudo aquilo que você fez para trás perde o valor e a logística tem um papel fundamental para coroar o sucesso de qualquer empresa, principalmente aqui na nossa cidade, que é uma cidade reconhecida como importante polo logístico. O presidente interino da associação destacou os principais ganhos que a Acelog vai trazer para empresários e comerciantes. Conhecendo o potencial logístico da cidade de Jundiaí, a importância desse segmento para o comércio, para a indústria da região, a gente resolveu fazer um convite ao Luciano Rocha, que conhece muito desse setor, para agregar dentro da associação essa nova diretoria, para trazer para a gente também esse segmento. O empresário Regis Donati Filho acredita que a Acelog desempenhará um papel importante para fomentar os negócios na cidade. O empresário precisa ter um lugar para buscar, para ter sua casa. E nada melhor que ser a casa do empresário de logística, a associação comercial de Jundiaí. Isso é muito importante. Eu, como empresário, claro, queria ir buscar muitas coisas lá. Espero que todos vão, porque realmente ela colhe muito bem. E ela tem muitos serviços, além dessa parte logística, tem muitos outros serviços que são muito bons para o empresário em geral e para os comerciantes em geral. Diretora financeira da associação e também empresária, Mara Ligia Migliato, explica sobre como foi o desenvolvimento deste projeto. Nós identificamos que não havia uma representatividade no mercado em logística. Aí o Regis encontrou o Luciano Rocha e nós começamos esse projeto. O Regis trouxe esse projeto para a CE. E agora o Marcos está dando seguimento nisso. Já o organizador da Feira Brasil Log, Adelson Lopes, ressalta a importância desta iniciativa. A CE já é uma entidade muito ativa, né? Ela faz muito pela cidade, pelos comerciantes, pelas indústrias. E agora criando a CE Log, ela vem acrescentar alguma coisa que talvez não tivesse no passado. Enoyecendo! Isso! É isso! É isso!